Canal Elite Car Top Inscreva-se E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho dar dicas de como você se dá bem no dia do exame ou quando você for tirar a carteira, tá? São mínimos detalhes que fazem a diferença na hora de você estar efetuando a tirada da sua carteira Sempre olhe bastante o retrovisor dentro do veículo Você entrou dentro do veículo, você coloca o cinto Muita gente já tomou pau esquecendo de colocar o cinto do veículo porque estava muito nervoso Já teve pessoas também que arrancou o carro com o freio de mão puxado E isso é muito sério Seja aquela pessoa detalhista Sempre olhe bastante os retrovisores Você não, você tem que fazer um teatro Tem que, infelizmente, a gente tem que, entendeu? Passar aquela confiança pra pessoa do lado Então você olha o retrovisor externo O interno também, você olha bastante, movimenta o pescoço Que vai passar aquela segurança pro cara O cara vai ver que você é uma pessoa prestativa E se você vacilar em outras questões Ele vai te aliviar pela questão de você ter sido uma pessoa prestativa Entendeu? E outro ponto fundamental também é a questão da embreagem Tem muitas pessoas que entram dentro do veículo E tipo assim Cada carro tem um tipo de embreagem Algumas são um pouco mais baixas Outras são um pouco mais altas O segredo da embreagem É sempre você parar o carro Pedir seu instrutor pra parar o carro no lugar planinho Pra você perceber se o carro tem embreagem baixa ou embreagem alta Porque lá no dia do exame você vai ficar tipo dois meses tirando carteira Você vai estar com o veículo da sua autoescola Mas no dia do exame você vai pegar outro veículo Entendeu? Então é interessante tipo assim Você pedir o seu instrutor Tipo pra pegar um outro tipo de carro também Ou se você tiver um carro em casa Pra você diferenciar as embreagens Entendeu? Pra chegar no dia do exame você tá tranquila Mas sempre soltar a embreagem devagarzinho Você sentiu ali ó Na hora que você soltou a embreagem Você sentiu o carro um pouquinho Querendo assim Morrer um pouco Você bem acelera o veículo Entendeu? Não tem segredo Esse carro aqui ele é 1.4 A maioria dos carros das autoescolas Eles são 1.0 O Excel O Epalho Entendeu? São esses tipos de veículos E o Celta é um carro muito forte Um carro muito bom Eu mesmo tirei carteira Foi num Celta Mais novo e tal 2014 E é um carro forte O Celta Só de eu tirar o pé da embreagem dele O carro já No lugar planinho O carro já começa a andar Entendeu? Então O segredo é você sempre tirar o pé Devagarzinho da embreagem Qualquer veículo você tem que passar essa tranquilidade Tá bom galera? Então é isso As dicas básicas Não esqueça de colocar o cinto Olhe se o carro está também Desengrenado Tá? Já teve exames também Que Que pessoas também já Ligaram o carro engrenado Tomou pau na hora O instrutor mandou descer do veículo Falou Não tem como Então São mínimos detalhes Que fazem a diferença Tá? Pra você Não ficar aí Perdendo seu tempo Gastando dinheiro A toa Então é isso galera Muito obrigado aí Por acompanhar meu canal E se inscrevam Um abraço aí galera E se inscrevam 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 E aí